Fala aí galera, beleza pura? Hoje a gente vai falar sobre farol de milha, choque light, nesse Honda Fit atrás de mim Tá bem bacana, acompanha aqui, a gente vai fazer um modelo original Esse vídeo tá top, você tem Fit, acompanha aí, valeu! Galera, pra quem não me conhece aí, me chamo Eduardo, trabalho aqui na Sound Store Então, sempre tem conteúdo aí de acessórios, som, vidro, trava, segmento de som aí Sempre traz aqui no canal, bastante acessórios de Honda também, Mitsubishi São os nossos carros aí, pra quem já acompanha o canal, sabe que a gente tem um Civic e um Lancer também Então, tem bastante coisa no canal, alguns bloqueios e tal Tudo que tem novidade, te traz aqui no canal Então, se você quiser ver outros vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa um like aí pra fortalecer a gente Dá uma força, ajuda demais, a gente sempre para a loja aqui pra fazer uns vídeos e trazer novidade pra vocês Beleza? Vamos lá pro vídeo que a gente vai mostrar esse Fit aqui hoje Galera, hoje a parada aqui é o seguinte Nosso parceiro Betinho aí, tem esse maravilhoso Fit aí, quem já conhece, o Garage 546 Betinho é um excepcional profissional aí, carrinho zerado aí, faz tética, higienização, polimento A gente sempre faz indicação pra ele, porque ele é um cara muito talentoso Então, pra quem precisar, a gente vai deixar também o Instagram dele aí, dar um alô nele Olha como esse carro é polido, velho Mas, hoje o que a gente vai fazer? Esse Fit ele comprou recente É uma versão, se não me falha a memória, LX O mais simples, intermediário, né? Não tem farol de milha, galera Olha como é que tá aqui E aí, ele quis comprar esse kit farol de milha da Shocklight É uma marca muito boa no mercado aí Tem outras marcas que também são bem bacanas Esse que é legal que o farol de milha já vem em vidro Ele já também comprou umas lâmpadas de LED Bem bacaninha, Tiger Auto Esse carro também já tem LED aqui no farol E trouxe pra instalar Basicamente, esse kitzinho aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês Vem com esse botão aqui, ó Universal, né? Que serve toda a linha Honda E qual vai ser o diferencial? Ele vem feito pra colocar nesse cantinho ali embaixo A tampinha original Tá um pouco desmontado, que eu vou mostrar pra vocês Que é novidade aqui pro Fit Tem outros vídeos de uma galera mostrando o farol de instalação E é tão... Tem bastante passo a passo, mas não mostra aqui em detalhes, tá? O que precisa trocar, aí não É... vamos lá Basicamente, esse kit shock light aqui Enquanto no mercado é simples Vem todo o chicote Vem um milha Você precisa comprar as lâmpadas, né? E ele vem com um chicotinho Aqui da dianteira Que é esse chicotinho aqui Que vai no conector ali no cantinho Já vai lá pra dentro E vem pros milhas Lá dentro, galera, o que a gente faz? Esse que é o chicote que vem dele É só o que restou, basicamente Por quê? Nesse caso, a gente não vai usar o botão adaptado A gente vai usar esse cara aqui, ó O botão original, galera Uma chave de seta aqui da Tec Que é o original Honda Ele comprou aí A gente vai instalar E o que é legal de usar nesse padrão original Dá pra fazer funcionar A indicação, né? Do farol de milha lá no painel No lugar original Tá meio desmontado Que a gente também vai fazer uma iluminação Vai mudando nesse padrão aqui É laranjinha, né? Não dá pra branco Depois a gente vai pôr uns comandos de volante Que dá pra colocar aqui Que é igual esses botõezinhos aqui Que tem pra vender Pra vender, ó E aí já ganha comandos no volante Esse carro também dá pra desbloquear Piloto automático Mas no momento a gente não vai fazer Depois também dá pra pôr uma mídiazinha Que a gente tá combinando com ele Mas bora lá O foco do vídeo de hoje É esse cara aqui A chave de seta original O que a gente faz? A gente pega todo o chicote que lá vem Que vem da Shock Light A gente instala aqui Porém muda na caixa de fusível E liga no padrão original Aqui é o seguinte A gente já passou os fiozinhos Olha como é que a chave de seta fica Basicamente dá pra comprar ela inteira Ou compra somente a chave de seta É esse lado, tá vendo? Que aqui é o parte da iluminação Pra trocar nada de absurdo Tem que trocar Tira esses dois parafusinhos E aí sai a chave de seta aqui É a original, tá vendo? Olha como que é a original E esse aqui tem um botão no milha mais Tá vendo? Eu vou ligar ela aqui Olha galera Basicamente a gente já conectei aqui O chicote é igual Tá? O chicote aqui é igual O conector Mas o que é legal Se a gente desligar esse Esse danado Desse despertador De fábrica aqui galera Se a gente vir Ligar a lanterna Vai acender o verdinho ali Tá vendo? Liguei Desliguei E aí agora com a chave de seta original A gente desbloqueia E acende ali Tá vendo? O sinalzinho Do neblina Dianteiro Se desligar a lanterna Também desliga A gente deixa no padrão de fábrica Então Se a gente deixar o botão aqui ligado Desligou a lanterna Desliga Ligou a lanterna Liga também Olha que top Aí beleza Esse carro elétrico aqui não tem segredo Ali embaixo tem um conectorzinho original Vai lá pra frente Eu vou mostrar pra vocês lá O lance do recorte Como é que faz aqui do milha Pra gente colocar Esse kit é muito bom tá galera Até no meu Civic Tem outro vídeo que eu vou deixar também linkado A gente fez o mesmo serviço Colocou uma chave de seta lá De CR-V Essa chave de seta é igual tá Civic EXS Civic SI Fit CIT desse ano aqui 2010 né É CR-V Isso aqui encontra bastante CR-V Que não é tão caro Eu deixei uma dica de ouro aí Beleza É igual Não dá pra comprar e pôr Fechou Então Dica de hoje Kit fora de milha Shock light Chave seta Original Beleza Essa é a indicação no painel Esse milha galera É bem bonito tá Bem bonito mesmo O acabamento é bem Um padrão original E aí Ele vai ficar do lado de cá Tá vendo A gente vai fazer a desmontagem Aqui do para-choque Tirar as buchinhas Fazendo um carinho aí Desmontar Esse carro tá bem alinhadinho Tem que tomar cuidado Mas Vai dar certo Beleza Eu vou desmontar aqui Dar pra vocês aqui Uma introdução Pra quem for fazer Vou mostrar um pouquinho também Pra quem Gosta de ver o serviço E ver o que precisa ser feito Aqui do recorte Pra caber o milha Beleza Aí galera A caranga toda desmontada Aqui agora Sem para-choque Para-choque tá fora Aqui ó A marcação que eu comentei Pra vocês aqui Do milha é essa Tá vendo Aqui por ele tem uma marcação Olha o que a gente faz A gente pega uma lâmina Uma lâmina de estilete Dá calor né Dá calor Vira quase um papel Vem aqui Corta Bonitinho Dos dois lados Tá vendo Já pra caber os milha O chicote aqui A gente deixou pronto Já tá passadinho O chicote aqui da Shock Light É um chicote bem legal A gente vai usar a lâmpada de LED Se vocês forem usar a lâmpada halógena Ou Xenon né Mas é bom trocar a fiação E fazer um pouquinho mais grossa Porque essa lâmpada aqui Esse LED aqui né Essa fiação é ideal Para LED Beleza Então aqui a gente já passou Aqui por dentro Passou por trás do farol Bonitinho aqui no padrão original Ó Ó o chicote onde que vem aqui ó Junto com o chicote original Bonitinho Escondidinho No padrão Vem pra cá Aqui a gente desce por trás do reservatório De um chicote também de fábrica A outra pontinha tá aqui ó Bonitinho O aterramento que a gente já faz junto Do original aqui ó E o outro conector É que agora eu já isolei ele Mas Ele vai ficar aqui dentro Tá vendo A gente isola ele Pulga lá Deixa presinha aqui E aí esse chicotinho Já dá acesso lá dentro Que é aquele que eu mostrei pra vocês lá dentro Então A elétrica tá pronta Já vai tá vindo pra cá Já tem aterramento O que quer faltar aqui agora Só pôr os milha E o para-choque Pro lugar Funcionou aí Alegria Galera Super dica aqui ó Na hora de cortar aqui ó A gente vem A dar um calorzinho Aula de química hein Quando esquenta aqui ó O plástico Ele separa as moléculas Fazendo que ele fica o que? Fácil ó Laminézinha Tá até antiga Mas ó como é que vem cortando Ó Sem sofrimento Sem Sem fazer muita força Já vi aqui ó Cortou Tá vendo Deixa eu ver aqui Se eu vou conseguir pegar melhor Essa parte aqui pra vocês Se bobear Ele corta até demais Então ó Ó A gente faz um pouquinho mais pra dentro Pronto ó E aí agora é só fazer o canto de cá A mesma coisa Beleza Beleza Aham Aí galera Finalizado aqui os milhas Ó como é que ficou o acabamento Ficou bem bacaninha A gente tenta alinhar o máximo aqui ó Pra ficar nivelado os milhas E esse carro aqui é bacana Pra tirar os milhas aqui São esses dois parafusos E um aqui do cantinho Que aí por exemplo A gente pega a noite Faz aqui uma regulagem mais ou menos média né Pra ver como é que esses farol de milhas Estão funcionando O ideal galera Por exemplo Aqui tá o farol baixo Tá vendo Aí é o corte dele O farol de milha Fica mais ou menos ali ó Um pouco mais abaixo Tá vendo Que aí o legal Por exemplo Nessa visão aqui ó Do motorista O milha também vai conseguir Iluminar e se enxergar Porque às vezes Fica muito baixo Vé Aqui parece que tá legal Mas você aqui ó No motorista no toque Não consegue ver Aí galera Agora sim FITzão aqui ó Finalizado Bonitão interna A gente aproveitou também Trocou pra ele as LEDs Aqui do painel Depois ele vai trocar o acetato Pra ele trocar o rádio Pra ficar tudo combinando Com o azulzinho Enquanto só deixou a parte branca Ali onde que é O acrílico Original Vem umas LEDs vermelhas No ácido farol de milha ó A chave de set ficou perfeita Aqui no lugar original Desligou e ligou Desliga e liga o milha Lá na frente Tá vendo E aí desliga o acionamento Aqui né A sinalização Se deixar ligado aqui O milha Lá funciona Desligou a lanterna Desliga tudo Ligou a lanterna Volta de novo Igual de fábrica E os milhas lá fora A gente até deu uma boa regulada Agora sim ó Eles estão iluminando abaixo Aqui a do farol Olha que da hora O painelzinho ficou bem bonito Gostei legal Gostei bastante E os milhas Ficaram Zero bala Olha que da hora Bem bonitinho O acabamento ficou bem bacana Topzera Só usar agora E se feliz Curtir a caramba Como é que um farol de milha Muda o carro né Outra vida Sucesso Pra você que gostou desse conteúdo Já se inscreve no canal Curte, comenta aí Manda pros amigos Fiteiros Que eu não sabia que dava pra ativar Essa função neblina Pra você que já sabia Também deixa um comentário bacana E é nóis galera Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau